Podemos jogar aqui na área para mais um vídeo no canal e hoje vou aqui gravar Dragon Ball Legends Como vocês podem ver aí, hoje vou aqui falar as minhas teorias para a terceira parte do 6º aniversário do jogo Então bora para o vídeo Então pessoal, as minhas teorias para a terceira parte do 6º aniversário Quais são? A primeira, que é mais óbvia, que é de todos, de todos! Desde o Legends Festival O Project Super City 4 era para vir no Legends Festival, só que não veio Porquê? Porque o Toshi pensou que seria mais de surpresa Tipo, como toda a gente já sabia que ia abrir o Project Super City 4 Por ser o personagem mais proponido O Toshi queria fazer essa surpresa, trocar o Goku Wii Que era para vir no 6º aniversário Em vez de decidir no Legends Festival O Toshi queria fazer essa surpresa, podemos dizer assim Para ser diferente e para o pessoal Talvez até tenham, por causa disso O Toshi talvez até conseguiu fazer o que ele queria Talvez agora até tem pessoal que pensa que vai de igual como o Wii Ou outro personagem, em vez de tu gosta de Super City 4 Talvez alguns não estão na dúvida E o Toshi conseguiu fazer o que queria, não é? Mas eu confio que vai vir o Project Super City 4 E a maior parte também acredita Então, essa é a minha primeira teoria Qual a segunda teoria? Tipo, os personagens não têm os Sparkings Embargo nas todas Pelo menos até agora nunca teve Então acredito que vai continuar igual Ok? Então é isso Pode vir no Goku Wii Ultra Que é o que ele tem o superior completo Ultra É É Quem não quer Pode vir Tive muitas chances E se não vier Possivelmente vai vir no Legends Festival O que é que pode vir? Depois disso Minha terceira teoria pode ser o Zamasu Fusão Pode vir o Zamasu Fusão É Que eu acho que é um personagem bastante raipado Então Pode vir E Pouco antes da revelação do Zamasu Fusão O pessoal começou a achar Que ia vir o Zamasu Um pouco antes da revelação do Zamasu Fusão Tipo Sei lá Alguns vezes antes Começaram a pensar que ia vir o Zamasu Fusão No sexto ano No quinto aniversário E Felizmente veio o Legends Festival Então Pode vir o Zamasu Fusão E Sei lá A quarta teoria Que é Fusão É isso mesmo Personagens raipados Então pessoal Esse foi o vídeo Foi bastante pequeno Para mim Vai acabar de bater agora Os 3 minutos Vai acabar de chegar Podemos ser assim Os 3 minutos Então é isso pessoal Muito obrigado a todos que assistiram Tenham vídeos de Teorias da primeira parte e da segunda Têm da data A dizer a data Têm dos 10 mil cristais Falar há eventos 10 mil cristais já confirmados Já é verdade Já foi confirmado Tenho Vou fazer um vídeo a falar todas as minhas teorias Num vídeo só Talvez já estejam 3 dos vídeos Num vídeo só Mas acho que não vou fazer isso Pronto Então O que eu tenho mais a dizer Depois vou fazer um vídeo a falar tudo sobre Vou falar O que eu tenho mais a dizer A verdade bem Data E eventos Tudo em um só vídeo Pode ser informado Se estão em um vídeo E possivelmente ainda vai ser trailer Estou a gravar isto Dia 9 de Maio Vocês estão a ver este vídeo Dia 17 de Maio Eu pretendo prestar o vídeo da primeira parte segunda Primeira parte segunda Segunda parte quarta E terceira parte sexta É isso que eu pretendo Ok Não sei se vai acontecer Mas possivelmente vai Porque os vídeos não são muito grandes E... Olha Tenho tempo Tenho tempo E também isto não são os vídeos todos os dias E assim não ia não E assim não ia não E assim não ia não É isso que eu vou fazer Então pronto pessoal Agora para aqui o dia acumular Se puderem ir ajudar o canal E se gostarem do vídeo Deixem o seu like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Comentem aí Compartirem estes vídeos Para os vossos amigos Eu espero que tenham mais a acontecer E sigam-me no Instagram Que eu diria que é o canal da BL E... Entrem nos grupos Da descrição Do Whatsapp E Discord Então... Já fui!